A Associação Cultural Moinho Covolan ocupou a Tribuna Popular da Câmara de Vereadores de Farroupilha na sessão desta segunda-feira. A presidente da entidade cultural foi à tribuna e fez diversos questionamentos sobre o processo de tombamento do prédio do Moinho Covolan. Ana Paula Rabelo Soares dirigiu perguntas ao prefeito municipal e indagou por que o poder imobiliário manda na prefeitura de Farroupilha. Acompanhe na íntegra a manifestação da presidente da Associação Cultural Moinho Covolan. Eu cumprimento os nossos vereadores, nossos representantes nessa casa e também cumprimento o nosso prefeito ausente. As pessoas perguntam o que falta para tombar o Moinho. E eu pergunto quem é que vai responder essa pergunta. O que vocês podem fazer pelo patrimônio histórico, vereadores? Eu acredito na força e na legitimidade do poder público. E vocês acreditam? Vocês, legisladores, que foram eleitos pelo povo, representam quem? O interesse imobiliário ou a história de Farroupilha? A história, a cultura, a arte? Bem, a gente precisa de duas coisas, dois pontos. Primeiro, que o prefeito nos dê respostas e assine o processo de tombamento. Segundo, uma lei municipal de tombamento decente. O primeiro ponto. Prefeito. Você conhece o Moinho, você é artista e prefeito. Então, não se queixe que essa situação caiu no teu colo. Será que pode ser a força do destino? Concordamos que a administração anterior poderia e deveria ter feito o tombamento. A administração anterior e todas as outras que vieram antes, porque esse processo é desde 2013. Mas não fizeram. E você, prefeito, justo você que assume o poder executivo, que vive entre a cultura e o indivíduo, entre o público e o privado, que é um administrador e artista. Você vai mesmo se omitir já no começo do seu mandato? Pois é, né? Sabe por que eu falo aqui? Eu, Ana Paula, presidente da Associação Cultural, psicóloga. Porque eu visto a camisa da cidade. Eu visto a camisa do Moinho. Os administradores dizem, e administram suas empresas, de que se deve fazer parte da família, vestir a camisa. Você veste a camisa da cidade? Prefeito, legisladores. Você vai nos permitir, vocês vão nos permitir investir na cultura e na história da cidade? Porque é isso que a gente vem fazendo. É isso que a gente quer continuar fazendo. Nós sabemos muito bem que o Moinho movimenta a economia, traz turistas para a cidade, conta a nossa história, é um lugar para a juventude. E nós sabemos também que o tombamento não depende do letígio familiar. O que não conseguimos saber é por que o poder imobiliário manda na prefeitura? Sou só eu que me pergunto isso? Não, até porque eu estou aqui falando pela associação. Qual é a mão invisível que está ganhando com isso? Muitas perguntas e poucas respostas. E quem são as pessoas que fazem essas perguntas? São 724 pessoas que assinaram o abaixo-assinado e 705 pessoas que fazem parte da associação como sócios amigos. E as mais de 500 assinaturas físicas do abaixo-assinado dentro do nosso museu. Quem aqui conhece o museu? Bom, vamos continuar pelo que a gente sabe. O Moinho foi restaurado pelo esforço e a criatividade do Gustavo Covolan. E ele continua vivo graças à vitalidade da Natália Malfatti. Tudo o que eles fizeram, e faz parte de nós, enquanto associação, reconhecer isso, que tudo o que eles fizeram e fazem está pregado naquelas paredes. Desse patrimônio histórico. Tudo o que se ganhou foi colocado no moinho. Tudo o que eles ganharam foi colocado no moinho. Eles fizeram a história dessa cidade. E essa história continua sendo contada. Quem que vai dar um ponto final, vírgula, ou reticências nessa história? Então, eles fizeram tudo isso para tornar esse lugar um lugar de todos. E a gente sabe que aquele lugar, o moinho, é um lugar da diversidade. Será que é tão difícil de reconhecer a reparação histórica, a ocupação artística e o investimento econômico feito por esse casal? Ah, eu não consigo parar de fazer perguntas. Mas é que, convenhamos, essa história está muito mal contada pelo poder público. E a gente precisa de esclarecimentos com honestidade. Por que o moinho ainda não foi tombado? Prefeito, nós não estamos contra você e nem contra a prefeitura. A gente só quer o direito de permanecer no moinho e continuar fazendo a nossa história. Reconhecendo nosso passado e construindo um futuro repleto de cultura e arte para nós e nossos jovens. Estamos pedindo o reconhecimento público dessa história. Estamos pedindo a garantia dos nossos direitos. Que possamos continuar lançando luz à cidade. Desejamos continuar criando com o nosso moinho. Vocês podem imaginar a importância disso para a cidade? Vocês conseguem imaginar isso? É preciso ter capacidade imaginativa para fazer política. Vocês conseguem imaginar a importância disso para a história, para a cultura e para os jovens? O segundo ponto. A lei municipal. A nossa lei de tombamento é de 1991 e prevê conceitos que não há em nenhuma outra jurisdição. Tem coisas que são... Eu só estou fazendo perguntas difíceis, né? Coisas difíceis mesmo de responder. E, é claro, com a ajuda da sociedade civil organizada, a gente pode encontrar essas respostas juntos, tá? Bem, queremos participar da prefeitura, do poder público como sociedade civil organizada. Queremos respeito como sociedade. Estamos pedindo para sermos escutados. Onde está o compaq? O que ele fez até agora? As mídias fizeram algumas reportagens sobre isso. Imagino que vocês tenham acompanhado. Vocês sabem para que serve e como funciona um conselho deliberativo? A gente pode vir mais vezes conversar sobre isso. As pessoas aqui ocupam esse poder público. Não é de hoje. Não é da última eleição. Nós viemos aqui hoje. Ainda que vocês conheçam ou desconheçam a nossa realidade de pedido de tombamento desde 2013, nós já perdemos muito tempo. O Gustavo reergue as paredes do moinho desde 1999. Restauro. É isso que ele fez. O mesmo que as placas ali da antiga Estação Férrea denunciam. Restauro. Eu acho que a gente também quer uma placa. Merecemos. Mas a gente suporta perder. Tem uma música que diz isso. Nós suportamos perder. Eu suporto perder. Mas a gente não vai perder essa. Tem muita mobilização. A luta pelo tombamento do moinho. rompe as barreiras da cidade de Farroupilha. Mas é Farroupilha que precisa assinar o processo de tombamento. É Farroupilha que precisa assinar. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. O IFAI. E o Instituto Brasileiro dos Museus. O IBRAM. E o Ministério Público Federal. Já deram suas orientações de tombamento. O Farroupilha acha mesmo. Que tem mais força que esses órgãos. Ou tem? O setor imobiliário tem? Ou será que está sem tinta na caneta? Inclusive, quero lembrá-los que temos um museu dentro do moinho reconhecido pelo IBRAM. Nenhum outro museu da cidade tem o mesmo reconhecimento. Com licença, mas eu vou te citar, vereadora Eleonora. A vereadora Eleonora me perguntou quem ganha com o tombamento do moinho. Imagino que você deva lembrar que eu respondi de uma forma muito espontânea e sem hesitar. Porque eu acredito nisso. E eu respondi, diante dessa pergunta, quem é que ganha com o tombamento do moinho? A cidade. Se vocês desejam, e nós desejamos, melhorar a cidade, é preciso olhar para a cidade que temos. E o tombamento não vai mudar nada da política do governo eleito de fazer mais com menos. Até quando teremos uma lei de tombamento de 1991? Até quando vocês vão precisar notificar os herdeiros sobre o direito que é da sociedade? Até quando vocês acham que vão manter o mandato de vocês agindo assim? Não é uma ameaça. Mas a gente vem sendo ameaçado constantemente. A nossa história vem sendo ameaçada. O nosso passado vem sendo ameaçado. É o nosso passado que vocês estão tentando destruir. E não se faz nenhuma nação que não lembra do seu passado, que não sabe de onde veio. A gente tem que saber de onde a gente vem, da nossa história, se a gente quiser saber para onde a gente vai. eu quero aproveitar e perguntar sobre o regulamento interno, porque hoje era para falarmos em duas pessoas e não nos foi permitido. A associação representa muitas pessoas. Entendemos que temos o direito de fala. Quero lembrá-los também que queremos fazer parte dessa cidade. Queremos ser vistos. Queremos dialogar com vocês. E eu carrego aqui, aqui não, quem está lá com a pasta é a Natália Malfatti. Ela está com uma pasta lá com os documentos que comprovam essa história. e basta ir ao moinho para ver e sentir, perceber e reconhecer o que estamos falando. Basta olhar. Não fingir que vê. Eu estou falando de olhar de verdade, de não negar, mas de reconhecer essa história. Basta sentar conosco para tomar um café. Basta ir ver o que os artistas locais produzem. Muitos dos quadros deles estão nos paredes do moinho. Basta ver o que o Gustavo Covolan e a Natália Malfatti são capazes de fazer para manter aquele prédio de pé com cultura e com arte e não com corrupção. E é nisso que eu acredito. É nessa história que eu acredito. É nessa história que eu quero continuar construindo. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui falando. porque eu estou com eles. Eu estou do lado deles e eu sei de qual lado eu estou. De qual lado eu estou para construir essa história. Vocês sabem de qual lado vocês estão? Prefeito, de qual lado que tu estás? Eu já escolhi o meu lado. Muito obrigada. A Associação Cultural Moinho Covolan conta com mais de 700 membros associados. TV Serra Comunidade Repórter Leandro Adamati A Associação Cultural 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 Obrigado.